Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Caixa Tem. Criado no ano de 2020, o aplicativo Caixa Tem foi desenvolvido a princípio para atender a demanda dos beneficiários do auxílio emergencial. No entanto, o app não foi desativado após o fim do programa e segue com novidades. A partir de agora, clientes do aplicativo já podem solicitar o cartão de crédito Caixa Tem. Ele é de bandeira Visa e zero anuidade. Contudo, para ter acesso ao cartão, é necessário ser cliente do Caixa Tem. Afinal, ele foi criado exclusivamente para este público. A contratação é feita 100% online, com a liberação instantânea. Continue assistindo este vídeo e saiba como solicitar o cartão Caixa Tem. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Caixa Tem foi desenvolvido para facilitar o acesso a todos os brasileiros a serviços de transações bancárias. Com ele, você tem uma conta gratuita para usar no dia a dia. Pode receber e mandar dinheiro, poupar, pagar contas, receber pagamentos e transferências via Pix e pagar na maquininha. Além disso, com seu cartão de débito virtual, você pode fazer compras no seu aplicativo de entrega e também fazer compras pela internet. O aplicativo Caixa Tem é leve e é compatível com praticamente todas as redes de aparelhos celulares. A tecnologia também é acessível para pessoas com deficiência. O cartão de crédito Caixa Tem é de bandeira Visa e Zero Anuidade para sempre. Com ele, você pode fazer compras tranquilamente e ter até 40 dias para pagar. E para quem já é cliente do Caixa Tem, basta atualizar o app e observar se a opção já está disponível para solicitação. Primeiramente, você deve abrir o aplicativo Caixa Tem. Depois, escolha a opção Cartão de Crédito. Em seguida, vai aparecer a mensagem. Quero meu cartão Caixa Tem. Clique no botão laranja próximo. Confirme o endereço de entrega e clique em Confirmar. Insira seu e-mail para envio das faturas e confirme. Escolha o limite dentro das opções disponível. Decida o melhor dia para vencimento da sua fatura. Confirme seus dados e aceite os termos. Por fim, crie a senha de acordo com as orientações. Prontinho, o cartão de crédito Caixa Tem virtual já está disponível. Em breve, chegará o cartão físico em sua casa. Com essa modalidade de cartão oferecido pelo Caixa Tem, o cliente poderá ter até 40 dias sem juros para efetuar o pagamento em compras à vista ou parceladas. Todavia, vale ressaltar que o valor total da compra compromete o limite de crédito do seu cartão, mesmo que a compra seja parcelada. O cartão Caixa Tem também oferece outras vantagens, como, por exemplo, zero anuidade, cartão adicional, cartão virtual e aceito no exterior e possui benefício do programa Vadi Visa. Muito bom, não é, gente? Então, se você já é cliente Caixa Tem, dá um observado no aplicativo e vê se já está disponível a opção cartão de crédito para você, tá? Lembrando que o serviço está sendo liberado gradativamente, tá, gente? Então, né, muita gente vai abrir o aplicativo e ainda não vai ter essa opção liberada, tá bom? Mas é só aguardar que em breve deve aparecer para você também, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.